É o Swing do KM O Luka DJ E veja que eu não vou me apaixonar Se declara que eu não vou me emocionar Eu conheço seu tipo, eu não caio nisso Quem tem coração fraco vai se machucar Tu sabe que eu só tô te usando e tu só quer me usar Eu gosto quando tu desce gostoso e sobe Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe E eu gosto quando tu rebola mais não se envolve Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe O Luka DJ E veja que eu não vou me apaixonar Se declara que eu não vou me emocionar Eu conheço seu tipo, eu não caio nisso Quem tem coração fraco vai se machucar Tu sabe que eu só tô te usando e tu só quer me usar Eu gosto quando tu desce gostoso e sobe Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe E eu gosto quando tu rebola mais não se envolve Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe É o salinho de fé É o salinho de fé É o salinho de fé Com essa tua carinha de golpe É o salinho de fé Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe